Adorador É tudo o que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir ao céu Eu sei que lá está Se eu mergulhar O mais profundo lá Nunca poderei Me ausentar O Teu olhar Porque Tu és Senhor Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa eu sei Por toda a minha vida Te adorarei Te adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar Adorador Não existem visões Recompenham a voz Que contenham a voz Te adorar Senhor Te adorar É o que eu sei Adorar é o que eu sou Nada pode calar Um adorador Não existem visões Que contenham a voz De um coração Te adorar é o que eu sei Te adorar Senhor Te adorar Se eu subir Te adorar Se eu subir Te adorar Adorar é o meu prazer Minha força vem do Senhor Nada pode calar O adorador Adorar é o que será Adorar é o que será Que o sol nada pode calar O adorador Não existem prisões Que contenham a voz de creio Te adorar, Senhor Te adorar é o que será Adorar é o que será Nada pode calar O adorador Não importa o que será Na sua casa, na igreja Caminhando, andando, trabalhando Adoro com o Senhor Ninguém pode tirar de nós Adorar é o que será Ninguém pode tirar Porque o Senhor recebe Então o corpo dele Que ele ficou no teu coração Não em nenhum lugar O Senhor está te ouvindo Louvar o Senhor Aleluia Aleluia Aleluia